Um casal saiu em férias e eles foram para um resort, um hotel fazenda, vamos dizer assim. E aí todos os dias, durante as férias, eles tinham a mesma rotina. Ele pegava o barco, pegava as tralhas dele de pescaria, ia lá para o meio do barco, lá para o meio do lago pescar, e ela pegava o livro e ficava na varanda lendo. Isso é todo dia, foram mais ou menos 20 dias assim. Aí um dia ele acordou e disse a ela, olha, hoje eu estou cansado, não vou pescar não, vou ficar deitado aqui vendo TV. E ela falou, olha, então eu vou ler lá no barco. Ele pegou o livro, foi até o barco, andou só um pouquinho com o barco assim no lago, ficou bem próximo da margem e começou a ler. Nisso veio um barco da guarda costeira e o guarda disse a ela, bom dia, madame, bom dia, não pode pescar aqui, tá? Aí ela falou, eu sei, mas não estou pescando, eu estou lendo. Ele falou, mesmo assim eu vou ter que dar uma multa para a senhora. Ela falou, por quê? Que absurdo. Ele falou, porque a senhora está com todo o equipamento aí, toda a tralha, pelo que me consta, a senhora pode começar a qualquer momento. Ela falou, então me multa, que eu vou processar o senhor por assédio sexual. Ele falou, assédio sexual, mas eu não assedi a senhora. Ela falou, mas você está com todo o equipamento aí, pelo que me consta, você pode começar a qualquer momento. Moral da história, quem lê, pensa. Não é à toa que Monteiro Lobato dispensa apresentações, né? Ele escreveu o seguinte, quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal vê. O grande mal da população de hoje em dia, você já viu o quanto que escrevem errado, falam errado, o quanto que são lerdos de pensamento. Você já viu bem a mão de obra, quem é empresário como eu sabe a qualidade da mão de obra. Você já viu quanta gente, mão de obra horrível, gente que não sabe falar, não sabe escrever direito, não sabe conjugar verbos. Você sabia que uma grande porcentagem dos advogados reprovam no exame da OAB em língua portuguesa? Você consegue imaginar um negócio assim? Quem lê mal, pensa mal. A pessoa que lê bem, ela tem o cérebro ágil, sem contar que a leitura, ela abre a sua mente, ela expande os seus conhecimentos. Qualquer aluno meu, se você conversar com qualquer aluno meu, você que segue meu trabalho também, em qualquer rede social, você já me ouviu falar, frequentemente eu dou livros de presente, vendo livros, lanço livros, já escrevi quatro livros, estou escrevendo o quinto agora e meus livros vendem bastante. Eu sempre falo para os meus alunos, você quer mudar a sua vida? Mude os seus hábitos. E um dos hábitos que eu mais ensino às pessoas e meus alunos mais me agradecem, é uma coisa chamada hora de ouro. O que é hora de ouro? É logo que você acorda, você dedicar um tempo para a leitura. Tem alunos meus que dedicam uma hora. Tem alunos meus que dedicam 15 minutos, 10 minutos, não importa. O importante é que na primeira hora do dia você leia. Nem que seja 15 minutos, 20 minutos, nem que sejam 3 páginas, não tem problema. Pensa bem, se um livro tem 200 páginas e você lê 2, 3 por dia, veja quantos dias são necessários para você ler o livro todo. Aí tem pessoas que falam assim, ah, eu não gosto de ler. Claro, não gosto de ler porque não tem o hábito. Você tem que pegar o hábito para você gostar. Então eu decidi esse ano que eu sempre estimulo meus alunos a fazerem isso. E você sabe que hoje em dia nós temos aí o privilégio que nossos pais, talvez nossas avós não tinham, que são livros digitais, livros em áudio. Nossos pais e avós, quando tinham, meus avós, eu tenho 61 anos, meus avós tinham só biblioteca, eles tinham que ir até a biblioteca. Já meus pais já tinham livros que eles podiam comprar e tal, era mais fácil. Agora nós, eu e meus filhos, sabe o que nós temos? Meus filhos, meus netos, nós temos livros digitais, livros em áudio. Você compra pela internet, ainda existem as bibliotecas, mas tem muita coisa que você baixa hoje na internet. Eu estou sempre estimulando os meus alunos a mudarem a vida deles. Eu sempre falo, implante a hora de ouro na sua vida. Você vai ver como que a sua vida vai mudar. Você vai ver como que às vezes, você vai descobrir bem rápido aquilo que eu já ensino há muitos anos. Que basta uma ideia para mudar a sua vida para sempre. Só que você nunca sabe de onde virá essa ideia. Quando você começa o dia já com leitura, como você implanta a hora de ouro, a sua vida, ela se expande de uma maneira que não tem como te explicar. Então presta atenção, eu peguei quatro livros meus e olha o que eu fiz. Livros digitais, tá? Livro digital. Livro digital você pode, você recebe em formato PDF ou em formato EPUB. Se você estiver no formato EPUB, quem entende um pouquinho, já sabe que você pode ler no computador, você pode ler no tablet, no iPad e assim por diante. Mas você pode também receber em PDF e imprimir. Tem muito aluno meu que eles imprimem. Então você recebe o livro digital, você imprime. Imagina quanto você paga para tirar o que o pessoal chama de Xerox. O pessoal fala isso. Mas são cópias, né? Você vai numa papelaria e copia. Imagina quanto vai ficar. E aí você põe aquela encadenaçãozinha com espiral. Você pode ler, rabiscar, fazer o que você quiser. Presta atenção. Vou falar para você de quatro livros imperdíveis. Se você já leu um deles, você sabe o que eu quero dizer. Os quatro são meus. Ó, maestria emocional. Ensina você a dominar suas emoções, o seu temperamento. Nunca mais você permitir que alguém estrague o seu dia, tire o seu sono, te humilhe, faça você chorar, irrite você e assim por diante. Maestria emocional. Além disso, ele ensina você a se livrar de traumas de infância, brancos de memória, medos indefinidos e assim por diante. O segundo, as 21 leis universais. Esse dispensa a apresentação. Tem alunos meus que estudam comigo há anos já. São 21 leis que o Criador criou que governam a nossa vida. Jesus, quando estava na Terra, ele falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O terceiro livro chama-se As Sete Escolhas Avassaladuras. Desde que você nasceu, você, do momento que você acorda até o momento que você vai dormir, você faz sete escolhas todos os dias. Só que se você não sabe, às vezes, que você faz essas escolhas. E essas escolhas é que avassalam a sua vida para cima ou para baixo. E o quarto, ele dispensa apresentações. É o meu livro mais famoso, muito procurado, que ele está esgotado hoje como impresso. Mas eu tenho ele digital. A Fina Arte de Lidar com Pessoas. É um mestrado em Relações Humanas. Porque se você souber lidar com pessoas, você terá o mundo aos seus pés. 85% de todo o sucesso que você parar na vida, de todo o dinheiro que você ganhará, ele virá da sua habilidade no trato com pessoas. Entre outras coisas, esse livro, essa obra te ensina. Dez ferramentas para lidar com todos os tipos de pessoas, especialmente pessoas difíceis. Dez maneiras de falar e agir para que as pessoas façam tudo o que você espera delas. É um guia de influência. Sete ferramentas para você repreender pessoas, conseguir que elas mudem e elas não ficarem com ódio de você. E a Maestria Emocional, que completa tudo. Que é o mesmo assunto do livro Maestria Emocional, só que com enfoque de pessoas. Eu peguei esses quatro livros digitais, coloquei todos juntos num combo pelo preço de um só. Se você quiser saber do que é que eu estou falando, o link está aqui abaixo, no primeiro comentário e também na descrição do vídeo. Eu peguei os quatro, coloquei pelo preço de um, quer dizer que três estão indo gratuitamente para você, para você fazer a sua hora de ouro, para você pegar nem que seja 15, 20 minutos por dia e mudar a sua vida. Você sabia que se você melhorar a partir de hoje 0,01% por dia, em 10 anos você terá melhorado mil e quatro por cento, pegue o seu celular, a sua calculadora e faça a conta. Isso quer dizer que eu não sei quanto você ganha hoje, mas se você implantar a hora de ouro a partir de hoje e você ler nem que seja 15, 20 minutos por dia, qualquer dessas obras que eu estou dizendo para você, você vai mudando por dentro e em 10 anos você estará ganhando mil e quatro por cento a mais. Não acredita em mim? É só você ler os comentários aqui, tem muita gente que já atestou isso. Agora é com você, né? Estou te dando três de presente pelo preço de um só. Aí é com você. Mas que se isso não for um presente, então eu não sei o que é. Mais que isso, só se eu desse tudo para você. Mas isso eu não faria de jeito nenhum, porque tudo pelo que você não paga, você não dá valor. Meu nome é Ivan Maia, minha missão de vida é ajudar pessoas a viverem melhor e mais felizes nas sete áreas de suas vidas. Se eu fosse você, eu aproveitaria essa oportunidade agora, porque eu vou deixar para poucos dias. Eu não posso largar para sempre. Quatro pelo preço de um. Vem comigo.